A última coisa na conferência da Sony na E3 de 2015 foi melhor que a melhor coisa de muitas das melhores conferências que já existiram e a primeira coisa é mais inesperada que a volta do podcast Pompush no canal Pompush Podcast no YouTube e no seu agregador de podcast favorito. Essa coisa inesperada era nada mais nada menos que o jogo The Last Guardian, uma nova IP do criador de Shadow of Colossus. Seus fãs finalmente teriam algo concreto. Esses jogos podem não ter quebrado nenhum recorde de vendas, mas quem gostava deles não só gostava, amava. Em 2005 foi quando o seu desenvolvimento começou, mas talvez mais apropriado foi quando a novela começou. À espera para alguma novidade, seu criador termina em 2007, quando a Team Ico confirma que um novo jogo está em suas fases iniciais de desenvolvimento. Em 2008, a Sony revela a primeira imagem do jogo, mas o Eda, responsável, avisa que ainda vai levar um tempinho até ele ser lançado. Em 2009, teve um vazamento de um trailer do jogo que tinha o codename Project Trico. Poucos meses depois, foi apresentado na E3 o trailer completo, mas agora o jogo seria chamado de The Last Guardian. Em 2010, mais um trailer é mostrado na TGS. Em 2011, o plano é de colocar uma demo de The Last Guardian junto com o The Ico and Shadow of Colossus Collection, mas isso acabou não acontecendo. Logo depois, o Eda passa a data do lançamento do jogo de final de 2011 para indefinido. No final do ano, o Eda sai da Sony, mas continua trabalhando no projeto como freelancer. Ok, é 2012 e já está começando a ficar ridículo. Então, ou a Sony e o Eda mostram alguma coisa do jogo, ou cancela ele de vez, ou, e o que realmente aconteceu, começam a dar desculpas. Ah, o progresso continua, mas é lento. O jogo ainda é importante, mas está difícil. Eles estão trabalhando duro. Muitas coisas tiveram que ser refeitas. Vai lançar quando estiver pronto. Algumas outras coisas aconteceram, eles tiveram que re-registrar a marca, e a Santa Mônica começou a ajudar no desenvolvimento, provavelmente pela sua experiência com coisas grandes que se mexem. Mas, em resumo, esse foi o ano em que a Sony confirmou que o jogo não morreu. 2013 começa com um rumor que traz uma polêmica. O seu desenvolvimento agora estaria sendo feito no PlayStation 4, e não mais no PlayStation 3. Além de seu desenvolvimento ter sido reiniciado várias vezes. Ele não aparece na E3. Jack Tratton, um dos figurões da Sony, diz que The Last Guardian entrou em Yato, mas não desistiram dele. Shurrei Yoshida, outro figurão, rapidamente o refuta, dizendo que o jogo está em desenvolvimento sim. Um mês depois, o Ida diz que, mesmo estando em desenvolvimento, outros projetos se tornaram prioridade, como o Pup Tear e Neck. Shurrei Yoshida fala que um pequeno time está re-engenierizando o jogo. Cara, é re-engenierizando porque não existe uma tradução para engineering. E não me vem com refazer, tá? Em 2014, a Sony fez algo inesperado. Ela confirmou que o jogo não morreu. Eles falam isso de maneiras diferentes depois que o rumor do seu cancelamento começa a surgir, mas a mensagem é a mesma. E tudo isso, toda essa novela, acaba... Em 2015, quando na E3, finalmente, The Last Guardian aparece na abertura do evento da Sony, uma data de lançamento para 2016. Tá aí. A conferência tinha só começado com um dos jogos mais aguardados e que, até onde as pessoas sabiam, estava morto. E essa ressurreição, esse milagre, era só para limpar o paladar antes do próximo grande anúncio, Horizon. E é aqui que a gente vê o exemplo mais foda de como se fazia um anúncio de um jogo e uma conferência. Ele começa mostrando uma cutscene linda, mas isso a gente já via no PlayStation 2 com Final Fantasy. Então, nada de mais, até que simplesmente rola uma transição para uma gameplay. Agora, essa beleza toda deixou de ser apenas uma ilusão causada pela cutscene e se transformou em algo real. Algo que você vai ter quando estiver jogando. As pessoas ficaram desconfiadas. Eu sei que eu fiquei. Parecia muito bom para ser verdade e eu já tive o coração partido muitas vezes. Sem falar que esse exemplo de ambição vinha do estúdio que só tinha feito daquele shooter que sempre quis ser Halo, mas nunca foi. A parte mais impressionante era que aquilo era real. Horizon foi um dos melhores jogos do PS4 e hoje é um dos carros-chefes da Sony. E tudo isso começou na E3 de 2015. Do nada, sem ninguém ver, na surdina, o nosso careca favorito apareceu. Depois de nove anos de um maravilhoso Hitman Blood Money, que por sinal, para muita gente, talvez, todas, é o melhor Hitman já feito. Então, finalmente, o nosso Agente 47 estava de volta. Bom, tecnicamente existe o Absolution, mas a gente não conta muito porque nem ele sabia o que ele queria ser direito. Era Hitman? Era Gears of War? Era Sandbox? Era Linear? Era um paradoxo. Então, fazia nove anos que a gente esperava um novo Hitman que fosse Hitman mesmo. E falando do nosso careca favorito, esse vídeo é um oferecimento da Manual. Você sabe por que o Agente 47 é careca? Porque os desenvolvedores lá do primeiro jogo estavam com dificuldade para fazer um cabelo decente com a tecnologia da época. Então, eles decidiram não colocar cabelo nenhum. E, sinceramente, essa desculpa não cola mais. Hoje em dia, é só ele usar os produtos da Manual. Com a Manual, você tem tratamentos comprovados e personalizados para o seu caso específico. Seja para casos iniciais ou avançados, todo o processo é descomplicado e feito do conforto da sua casa. Os resultados já costumam aparecer depois de quatro meses. E durante todo o tratamento, você recebe o acompanhamento de uma equipe médica e atendimentos especializados sem nenhum custo adicional. A entrega dos produtos é discreta e sem marca na caixa, afinal, a sua privacidade vem em primeiro lugar. Visita as redes sociais da Manual para conhecer mais sobre os seus produtos e clica no primeiro link da descrição para começar o seu tratamento usando o código POMPANO para ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido com frete grátis por tempo limitado. Aí que um dos jogos mais hypados da história dos videojogos aparece de novo. Depois de seu anúncio, No Man's Sky apareceu em uma gameplay agora sem cortes com o seu rosto criativo Sean Murray jogando no pau. Esse jogo é perfeito, jogo mais hypado da humanidade e com razão, ele é impossível, é impossível ele ser ruim. Até porque ele vai ter mais de mil planetas. Não estamos zoando o Sean Murray, ele é um fofo, não ataquem ele, o Todd pode. Ok, agora vê se você já ouviu isso antes. O próximo jogo era um há muito tempo antecipado por uma base de fãs apaixonada. Ele foi anunciado nos anos 2000, mas sumiu do mapa. Muita gente achou que ele tinha sido cancelado. Virou lenda e uma piada na internet até, finalmente, fazer o seu retorno nessa conferência lendária. Quem é esse Pokémon? É o Final Fantasy VII Remake. Dois jogos esperados por anos, com rumores, expectativas. Tem como ter mais surpresas? Bom, tem. Shenmue, lançado em 1998, tinha quebrado o recorde de jogo mais caro da história, custando entre 47 a 70 milhões de dólares. Ele foi um enorme fracasso comercial, parte por ser o jogo mais caro já feito, parte por ser um exclusivo de um console recém-nascido, mas já falido. Mas com o tempo, ele se tornou um jogo cult, com relativamente poucos fãs, mas fãs loucamente apaixonados. Em 2001, a sua sequência foi lançada. Shenmue 2 foi um sucesso de crítica e, como o primeiro, foi lançado para a Dreamcast, que agora deixou de ser um console que tinha acabado de nascer para o mundo, para um que já tinha sido atropelado pelo Playstation 2. E mesmo com todos esses problemas, o jogo criou uma base de fãs. O que fez eles chegarem a fazer uma petição pedindo por um terceiro jogo. Os anos foram se passando. A Sega dizia que não descartava uma sequência. Em 2008, o Suzuki criou sua própria desenvolvedora enquanto estava na Sega. Mais anos se passaram. Em 2011, o Suzuki saiu de vez da Sega para focar na sua desenvolvedora. Em 2014, a Microsoft disse que Shenmue 3 era a sequência mais aguardada pelos donos de Xbox. A Sony disse que era um dos jogos mais pedidos e, mesmo assim, nada do jogo. Os fãs estavam mais sem esperança que o Tulkas com o novo Dino Crisis. Mas 2015 chegou. E o anúncio de Shenmue 3 também. Na verdade, tecnicamente, esse não era o anúncio do jogo, mas da possibilidade dele existir desde que a sua campanha no Kickstarter fosse bem sucedida. E ela foi. O objetivo mínimo era 2 milhões de dólares com o ideal nos 10 milhões. Mas com a sua fama, mais a publicidade da E3, ele se tornou o jogo alcançar 1 milhão mais rápido na história do site e a mesma coisa com o 2 milhões. Tudo em menos de 9 horas. A campanha terminou com mais de 6 milhões de dólares doados por 70 mil fãs. Outras campanhas em outros sites, mais o financiamento da Sony e da Deep Silver, fizeram esse número chegar a 20 milhões. Depois de tudo que aconteceu, todos esses anúncios inesperados, chegou o grande final da conferência. Com nada mais, nada menos que um jogo da Naury Dog. Era um gameplay de Uncharted 4, que não funcionou de primeira. Eles tiveram que reiniciar, mas quando voltou, voltou com tudo. Meu amigo, foi maravilhoso assistir isso ao vivo. É, foi maravilhoso. E essa era a E3. Na verdade, essa era só uma das muitas conferências naquela semana. E é isso que a gente perdeu. É claro que essa foi uma das, se não a melhor conferência na história do evento, mas ela não estava tão longe assim do padrão. É por isso que antes de acabar, tem mais uma coisinha. 2016. Sony começou com uma orquestra absurda, com um coral e uma mulher que fez beatbox e logo depois cantou uma ópera. Só isso já seria incrível. Mas, parar por aí por quê, né? Toda essa abertura foi para apenas o anúncio de God of War. Era a volta do Clayton. E você acha que parou por aí com um trailer? Não, eles anunciaram com um gameplay com toda a trilha sonora dele sendo tocada ao vivo pela orquestra. Depois disso, teve Miranha da Insomnia e o retorno do Kojima com Death Stranding. Esse dia foi louco. Puta que pariu. Olha, a E3 morreu. E foi uma morte feia, lenta e dolorosa. Cheia de falsas esperanças. Foi bom enquanto durou. Era realmente especial ter uma semana no ano onde todos os olhos se viravam para a nossa indústria. Quando você sabia que de lá ia sair algo novo, um novo mundo para explorar por horas. E imaginava todas as surpresas mais improváveis que podiam acontecer. É complicado. Uma das minhas vontades era ir na E3. E isso se tornou impossível de acontecer. Ela era um evento diferente de tudo que temos hoje. Pra você ter uma noção, em 2016, em apenas um dia, em apenas uma segunda-feira, teve conferência do Xbox, da EA, Ubisoft e Sony. E olha esse filha da p*** de Judas, cara. Pelo amor de Deus. Safado. Bom, é isso. Acabou. E olha esse filha da p*** de Deus. E olha esse filha da p*** de Deus. E olha esse filha da p*** de Deus.